O Demolidor Mulher Sem Medo Os Encadernados do Demolidor, do Chip Zadarsky Mas aqui a gente tem a minissérie Mulher Sem Medo E a Electra, número 100 Edição especial do Electra, número 100 E por fim, Mulher-Aranha, Reinada do Demônio Que tem só duas histórias, Reinada do Demônio Mas tem as edições 11 a 21 Finalizando a série, essa versão da personagem Eu vou começar com ela Posso dizer que eu gostei bastante de todas as leituras Todas elas têm uma certa leitura bastante leve Em diferentes pontos Uma mais voltada para uma ação com comédia Outra tem um pouco mais de violência E outra vai ainda investigar um pouco o passado do personagem Mas essa aqui é a de comédia Mulher-Aranha, ela tem o roteiro daquela com Pacheco Pérez E essa sequência que começou em 2020 Ou foi em meados de 2019 A gente vai acompanhar a Jessica Drill Ela descobre que ela tem Ela descobre que ela tem uma doença Que pode passar para a filha dela Toda a... Os pais dela tinham feito experiências genéticas Foi isso que deu poder para ela Mas também pode matar com o tempo A filha dela pode herdar essa doença Descobre que tem um irmão Que tem uma filha também Que tem que procurar a cura Aí tem uma avó que se transforma em um dinossauro E tudo isso acontece nas primeiras 11 edições Basicamente Ela vai para o espaço, volta Tem a pegada Retoma um pouco a investigação A Jessica Drill está sem dinheiro no começo da história E o porco espinho está sempre ajudando a cuidar da bebezinha E aí são essas 10 primeiras edições Quando a gente chega da 11 a 25 A gente tem um arco Vai várias historinhas avulsas O primeiro arco Ele vai pegar a da edição 11 a 17 É uma história casas de família total Que vai desenvolver justamente Toda essa resolução que tinha sido feita Em relação ao soro Que vai salvar a Jessica e a filha dela Isso já tinha sido resolvido O mundo agora Acontecem várias coisas Vejam os outros vídeos Mas para dar continuidade O que acontece é que o irmão dela Que é rico Tem uma empresa farmacêutica Ele resolve invadir a casa da Jessica E roubar os planos Esse segredo do soro A Jessica tinha passado para ele Mas com uma leitura única Praticamente Como não pode replicar a tentativa Então ele resolve roubar a fórmula A fórmula total E a gente tem uma grande É uma desculpa É uma desculpa bem esfarpada Não funciona Não cola Mas enfim A gente tem uma história Que vai se desenvolver Com vários vilões De quinta categoria Aparecendo cada vez mais Para a Jessica bater Até chegar no grande embate dela Com o irmão dela Que vai ser mais Lá para o final da história Envolve inclusive A esposa do irmão Que também está querendo Ganhar superpoderes Por causa desse soro Que deu poder para a Jessica Drew E tal Nessas primeiras histórias A gente tem uma presença Do porco espinho Tentando se declarar Para a mulher aranha E a maior falha Do encadernado Porque ele tenta Conversar com ela A todo momento E aí chega Chega uma hora Ela A gente Talvez leva a crer Que a Jessica Eles declaram E a Jessica Drew Fala Você é muito meu amigo Sabe aquela história Você é meu amigo Mas não vou namorar você A gente é só amigo E isso pegou pesado Para o porco espinho Esqueci o nome dele O nome civil dele E aí ele desaparece da história E aí a gente tem outras pessoas Que vão ajudar A cuidar da filhinha Seja com uma Uma mulher lá Que trabalha como dublê De filme de ação E tal Ou mesmo A Capitã Marvel Ela aparece sem os poderes Praticamente Só algumas participações especiais Bem pontuais E aí eu senti falta De dar um encerramento Para o personagem Para esse Para o casal Que já está junto Faz bastante tempo Sendo amigos Ou não Eu acho que Merecia um encerramento melhor E provavelmente O título Ele foi cancelado Precocemente Ainda daria Para desenvolver um pouco mais Ter mais histórias Ou pelo menos Um arco Voltado para esse Ou uma edição Voltada para o relacionamento Dos dois personagens Que deve ficar mais para frente Ou vai ser completamente esquecido Não sei O que que vai O que que vai acontecer Mas enfim Esse foi Um furo Que eu Que eu Que eu senti Na história O arco seguinte De duas edições Só A mulher aranha A Jéssica Está com o braço quebrado Então tem que ficar Com essa Com esse gesso Com a tipoia Quem vai cuidar Da filhinha É a A enfermeira noturna E ela Tem uma Aventura Junto com A amiga Que trabalha Justamente Nos Estúdios De filmagem E aí Ela é atacada Por várias pessoas Principalmente Amando Do rei do crime Que Essa história Específica Está dentro Das histórias Do Olha só Tem umas sequências Muito boas Essa história Está dentro Do reinado do demônio Mas que também Não faz diferença nenhuma Eu acho que tem Você se diverte Lendo essas Essas duas edições Que é a edição 17 É 18 19 Original Lá dos Estados Unidos Mas que Se estava com O rei do crime Não estava Está no reinado do demônio Não está Não faz a menor diferença Pode até ter O rei do crime Mas enfim O Wilson Fisk De forma mais genérica Não tão ligada Ao cenário Lá do reinado do demônio E tem uma participação Especial Bastante Complexa Que na verdade Saiu do Foi Colocada Do nada Essa aqui Que é a Verank Essa é a Skrull Que tomou o lugar dela Durante as guerras As guerras secretas Não Durante A invasão secreta E Puxaram ela Do chapéu E colocaram ela de novo Para os personagens Se bater Não sei Foi Foi meio jogado Mas enfim Essa Desde a edição Número 17 Que encerra esse arco Com Esse arco familiar Esses casos de família Todas as outras edições Elas estão Bastante Aceleradas E meio que jogadas Vale pelo roteiro Eu acho que A gente não tem um Um roteiro na verdade Mas a Carla Pacheco Ela consegue criar uma historinha E o O O Peri Pérez Que faz a arte E essa Na ativa gráfica Obviamente Essa dupla consegue Contar alguma coisa Que seja divertida o suficiente Para você Achar engraçado E bola para frente Tanto que as últimas duas edições Que a gente Que encerra o encadernado Tem o ataque do Anti-Hack 9 Ou que tem muito mais do que nove pessoas É um grupo de pessoas De vilões Da Mulher-Aranha Que a gente nem lembra que ele existe Nem Mulher-Aranha lembra que existe Que vai aparecer um a um Para bater nela Nessa primeira edição Muitos deles Vão aparecer E não vai ter nem quebra-pau E na última edição Todos eles se juntam Para ter uma grande Cena de batalha E é isso Assim É foda Que a gente está num momento Onde as revistas Estão muito caras A revista custou 69 reais Eu paguei lá Os 30% Nessas promoções da Panini Mas mesmo assim É muito caro Então Se você gosta bastante Da Mulher-Aranha Eu acho que é uma história Divertida Ela tem um ritmo interessante Ela tem um desenvolvimento Não desenvolvimento de personagem Necessariamente Mas Os dois autores Trabalham muito bem A personagem Da forma que ela foi criada Eu acho que não é o melhor momento Eu gosto dela Em outras fases Mais do que nessa Mas ainda assim Ela é divertida Então Bem Acho que vale Vale o risco talvez Esse é o problema O risco era muito mais fácil De analisar Quando o encadernado Custava 20 reais Nesse caso Não ia sair por mais de 40 reais Se fosse dois anos atrás Por 69 Bem Sempre fica aquele Pé atrás Mas vamos dar continuidade A gente vai com Demolidor Mulher sem medo Do Shib Zadarsky Aqui como eu disse São duas histórias Um arco Uma minissérie Do Zadarsky Com Rafael De La Torre Depois várias historinhas Que a gente tem A Anocente O Declay Chove E Chris Jarusso E o Ty Templeton Fazendo várias historinhas Sobre o personagem A específica Que se passa Dentro do reinado do demônio Que é essa Minissérie do Zadarsky Ela vai mostrar A Electra Enquanto está Ocorrendo todo o caos Em Nova York A Electra Ela está tendo A sua própria aventura Na verdade O seu próprio Desentendimento Com um personagem Que foi caçar ela Que é o Craven O caçador Enquanto isso Ela tem algumas visões Do passado De outra pessoa Que treinou ela Que foi a Ako Acho que chama Ako Que era uma garotinha Depois do Stick Foi uma garotinha Que é do tentáculo E aí ela estava Treinando E de uma forma Um pouco mais violenta Mais para frente A gente vai ter Um desenvolvimento maior Com essa questão Do tentáculo Fazendo Tendo mais presença E querendo que a Electra Volte a ser A assassina Que ela Que ela tem Que ela é Todo o potencial assassino Que ela tem Por enquanto Ela prometeu Para o demolidor Para o Matt Que ela não ia matar ninguém É uma história legal Acho que tem A gente aprofunda mais Nessas outras No outro lado Da Electra Inclusive nesse conflito Que ela tem De ser uma assassina Continua esse desenvolvimento Do conflito De ela ser uma assassina Mas Se negar a matar Por causa Do Matt Mordok O final da história Ainda vai dar Uma indicação Para as próximas Para o próximo arco Do demolidor Quando recomeçar O personagem Não sei se vai zerar Ou não Provavelmente A panina não vai zerar Mas nos Estados Unidos De zerou Com a nova fase Do Chip Zadarsky A história As histórias backup Lá que vem Na Electra número 100 Elas são ok A melhor delas É a maior É a maior também Que a Anocente Que faz o roteiro Com o Sid Kocchan A Anocente Que fez uma fase Muito boa Do demolidor Nos anos Foi final dos anos 80 Início dos anos 90 Que está sendo publicada Agora Pela Pela Panini Naquelas clássicos Em capa cartonada Eu não estou comprando Então esqueci o nome Mas tem uma É uma história Da Electra Lutando contra A Meredith Floyd E tem Justamente Tentando buscar Um pouco mais o passado Fazendo referências Várias referências A outras edições Mas que não são Necessariamente Necessárias Para você compreender Dá para entender Essa relação Da Electra Com a Meredith Floyd E eu gostei Achei Achei legal Achei que tem Traz um pouco mais Da personagem E tem Essas Várias Experimentações Narrativas Que a gente não está Tão acostumado A ver Nas histórias Nas histórias Mais tradicionais E por fim Eu vou terminar Com Cavaleiro da Lua Aqui a gente tem A continuidade do personagem Do Jed Mackey E ele está Trazendo Essa continuidade O que está acontecendo Nas primeiras No primeiro encadernado O Cavaleiro da Lua Estava sendo caçado Por várias pessoas Ele vai batendo em cada um Descobre que tem Alguém por trás Desse Alguém que está Caçando ele Na verdade E tem um outro personagem Que é o Punho de Conchu O deus Egípcio Ele não está mais Do lado Necessariamente Do Cavaleiro da Lua Ele tem um outro Avatar Que é o Missão Meia Noite A missão dele Ele criou Um tipo de Uma agência De detetives Para ajudar A comunidade Mas é um Um personagem Que é o novo É o novo Assassino Do Do Conchu Mas é justamente Nessa evolução Desse novo assassino Do Conchu Ele percebe Que ele não precisa ser Tão mortal Assim Aqui é o Doutor Lua E ele tem também Várias Várias Personificações Bem Nessa Nesse Nesse Encadernado Especificamente A gente vai ver O desenvolvimento Para ver quem é O Zodíaco Primeiro O Mark Spector Primeiro O Cavaleiro da Lua O Mark Spector É uma das identidades Mas primeiro O Cavaleiro da Lua Vai tentar Descobrir Quem é Esse Zodíaco Indo atrás Da forma Mais violenta Possível Como só ele Consegue fazer Até que ele Consegue Ter esse Embate É uma história Bastante crua É uma violência Bastante crua Mais numa Pegada Quase É um Psicodélico Seria dos anos 70 Mas é uma Pegada neon Né Com uma narrativa Gráfica muito Envolvente Com essas cores As cores são da Rachel Rosenberg E são cores Bastante fortes Que Pega bastante Esse espírito É da Do branco e do preto Sabe Da Da crueza Do Do personagem Ele é violento Ele mata Ele tenta não matar Mas se matar Também não faz Muito Não tem muito Problema Quem faz Os desenhos É o Alessandro Capuccio Eu achei Que combina Bastante E esse tipo De arte Também realça Bastante O branco Que é o uniforme Do cavaleiro da lua Então tem Tudo a ver Acho que vale Bastante a pena A história Está bem Interessante O que vem Relacionado ao Reinado do demônio São duas histórias Uma da mensal Mesmo Que aí é o mesmo O mesmo pessoal Do Alessandro Capuccio Que vai É essa Que vai mostrar O doutor lua Justamente no momento Onde o Cavaleiro da lua Ele está Ele foi preso Ele foi Levado Para a prisão Por causa Dos Todos os mascarados Estão sendo presos Nessa história Do reinado do demônio Então A história é focada Nesse outro Nesse outro Substituto Inclusive Veste uma roupa preta E tal E a história Principal Vai Voltada Relacionada Ao reinado do demônio Vai mostrar Justamente O que acontece Nessa prisão A prisão É o mirmidão Onde estão todos Os heróis presos E aí a gente vai ver O cavaleiro da lua Sem o uniforme Com uma máscara Improvisada Batendo Em cada um Cada Presidiário Que ele encontra Com um objetivo Ele foi Ele entrou na prisão Ele sabia Que ia ser preso E tal Mas ele entrou Na prisão Para enfrentar Um cara Que é um cara Que ameaçou De violência doméstica A ex-esposa dele Questão de Sequestro de filha E tal E é esse embate Que vai ocorrer Bem Ao longo de várias páginas Até ele chegar Finalmente Nesse Nesse cara É legal Tem esse Fiasco Esse fiapo Na verdade De roteiro Para o cavaleiro da lua Seguir Mas basicamente O que a gente vai acompanhar É uma grande Convergência De pessoas Se batendo Um grande Corredor polonês Basicamente Com o cavaleiro da lua Batendo Em todo mundo E é isso Esses foram Essas três encadernadas Mulher Mulher aranha Demolidor E o cavaleiro da lua Todos ligados Ao Reinaldo do Demônio Mas como eu disse Não tão ligados assim Todas as histórias E eu gostei disso Elas tem uma independência Você pode ler De uma forma bem Solta E elas não interferem No desenvolvimento De cada um desses arcos Que cada autor Tá trabalhando É A melhor forma De se fazer Essas intervenções Faz referência Mas também Não impacta tanto Enfim É isso Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o paladu Para o Facebook Me sigam no Instagram No arroba Onde a gente fala Sobre filmes e séries Tem o link da Amos Qualquer compra O link da Amos Ajuda muito o canal Compre Mulher Aranha Por lá Mas todos os outros Encadernados E outras revistas também É só clicar no link Aqui embaixo E fazer suas compras Qualquer coisa E comprar lá Clicando no link Clicando no link Primeiro Vai ajudar muito Eu trazer sempre Coisas novas Revistas novas Diferentes E apresentar para vocês Tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu e o Rafael Do Multiverso do Teu A gente conversa Filmes, séries, quadrinhos Faz entrevistas São episódios atemporais Com várias recomendações Então procure o Spotify Incurate Ou qualquer outro Agregador de áudio É isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos